Faz muito tempo Foi numa festa Lá no Jaraguá Foi mais ou menos Por fim de setembro Eu nesses versos Quero relembrar Felicidade Oh felicidade Tão pouco tempo Que você durou Eu vivo agora Curtindo a saudade Veio a tristeza E comigo ficou Não tenho mais Aquela companheira Que muitas vezes Comigo sofreu Felicidade Foi tão passageira Toda alegria No meu peito morreu Felicidade Oh felicidade Volte de novo Em meu peito viver Se ela voltasse Oh felicidade Eu lhe agradeço E que bom Que vai ser Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço